Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal, estamos de volta com Final Fantasy VII Remake e vamos lá pra outra batalha, tá? Dessa vez é o Ruddy, vou mostrar pra vocês aí as matérias que eu usei pra enfrentar ele. Se vocês gostarem do vídeo, deixa um like aí pra fortalecer o canal e vocês ainda que não são inscritos, se inscreva. Então, bora lá! Tchau, Aerith. O que você quer? Não tem visto ele antes. Ele é seu novo garoto, Toi? Ele é meu guardaço, se você deve saber. Espera um minuto. Esos olhos... Ele é o que derrotou o Reno? E o que eu sou? Precisa cruzar minhas tis, dotar minhas olhos, é tudo. Cloud, deixe ele ser. Ruddy não é uma pessoa ruim, realmente. Não, eu não sou ruim. Mas, como se quiser ou não, eu às vezes tenho que fazer coisas ruim. Não, eu às vezes tenho que fazer coisas ruim. Não, eu às vezes tenho que fazer coisas ruim. Não, eu às vezes tenho que fazer coisas ruim. Não, eu às vezes tenho que fazer coisas ruim. Não, eu às vezes tenho que fazer coisas ruim. Não, eu às vezes tenho que fazer coisas ruim. Desculpa. É a sua turnê. Não, você não pode deixar nos solos? Segundo. Esse é para você! Pass! O que você acha dessa linha? C rate! Ok, então. Não, eu não acredito que eu tinha Então pense em mudar de carreiras Volte ao bom agora Cláudio é muito forte, não é? Eu já vi o seu tipo antes Você não me conhece Você não sabe Vem, vamos Como é que o pagamento está funcionando para você? É o seu turno Eu vou te mostrar o que eu posso fazer Eu pensei que você queria fazer Não, mas isso é self-defense Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostarem, deixe um like aí para fortalecer o canal Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau